Esta é a semana Shazam e vamos ter três vídeos sobre um dos maiores super-heróis de todos os tempos e a sua conturbada história. Esse primeiro especial conta a história do Capitão Marvel desde a sua criação até o processo que ele sofreu e que o obrigou a desaparecer do mercado e até mesmo a perder a sua identidade. O segundo vai ser aquele vídeo com spoiler que eu conto a história inteira do filme, tem um monte de gente por aí que adora estes vídeos. E o terceiro será finalmente a crítica do filme. Pode ser que ainda saia um quarto vídeo ainda nesta semana, mas eu não posso confirmar isso agora. Apesar de eu achar difícil eu não duvido que tem gente por aí que não conhece o personagem, a importância que ele teve para a cultura pop e não sabe que foi ele quem ameaçou o domínio do Superman nas vendas de quadrinhos e nas mentes dos fanboys. O Capitão Marvel quando nasceu era mais carismático do que o Superman e é sobre isso que eu vou falar. Mas não tem como falar sobre o Capitão Marvel sem falar antes sobre o primeiro de todos, o Superman. Criado em 1938, o Superman foi o personagem que estabeleceu o conceito de super-heróis para o público do mundo inteiro. Começou nos quadrinhos, virou animação, programa de rádio e rapidamente se tornou um fenômeno de merchandising. Vendia selos, cards, livros de colorir, chicletes, lancheiras, jogos de tabuleiro e onde mais fosse possível colocar a sua imagem. E esse poder de influência o transformou em uma das figuras mais reconhecidas do século 20, tão popular quanto Mickey Mouse, Charles Chaplin e Papai Noel. A tiragem da Action Comics, revista que publicava o Superman, girava em torno de 500 mil exemplares por mês. Para colocar numa perspectiva, a revista em quadrinhos mais vendida nos Estados Unidos em janeiro de 2019 foi Batman Who Lefts nº 2, com 117 mil exemplares, ou um quinto do que vendia o Superman em 1939. Mesmo com as dezenas de novos heróis que surgiam na onda, como Batman, por exemplo, ele continuava imbatível, como uma máquina de fazer dinheiro. Aquela imagem de ser invencível, o Supremo, um deus imortal, que se disfarçava como humano para caminhar entre nós, parecia não ter concorrentes. Eis que em fevereiro de 1940, na revista Wiz Comics da Fawcett Comics, surge o Capitão Marvel. Escrita por Bill Parker e desenhada por C.C. Beck, a revista apresentava ao mundo Billy Batson, um órfão vítima da Grande Depressão que atingiu os Estados Unidos no final dos anos 20, que vendia jornais na saída de uma estação de metrô que também servia como casa para ele. Eis que do nada surge um estranho com chapéu e sobretudo que, escondido pelas sombras, num roteiro que jamais passaria pelos editores nos dias de hoje, o convida para segui-lo pela estação. E Billy vai. Ao chegarem no final de uma estação vazia, o estranho se apresenta como um mago, com longas barbas e passa a contar uma história fantástica. Dizia ele que protegeu o mundo por milhares de anos contra os pecados capitais e, agora cansado, escolher a Billy Batson para substituí-lo por ser uma pessoa com um coração puro e verdadeiro. E tudo que ele precisava fazer para receber os poderes era dizer a palavra Shazam. Um raio, um trovão, e em meio à fumaça surge um homem de capa, com uniforme ao estilo militar, que se parece com Billy, porém adulto. Aquele herói possuía a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. E assim o mago poderia finalmente descansar. Ele se senta em seu trono, um imenso bloco de pedra cai em cima dele e a sua forma espiritual passa a acompanhar Billy Batson em suas aventuras, tal qual Obi-Wan Kenobi passou a acompanhar Luke Skywalker. E essa história simples, com 12 páginas, introduzia aos leitores um novo conceito de super-heróis, que não precisou de anos de treinamento, que não veio de outro planeta, que não era resultado de experiências científicas ou acidentes, e que não tinha herdado poderes com seu sangue real. E apresentava uma palavra que se tornaria tão conhecida no mundo quanto Abracadabra, carregada de poderes que vinham de deuses e heróis lendários. O roteiro de Bill Parker era inteligente, e ao fazer uma criança de 12 anos se transformar em um super-herói, ele falava diretamente com o público que consumia histórias em quadrinhos, e o sucesso do personagem foi inevitável. Outra jogada de mestre foi fazer a imagem do Capitão Marvel, inspirado em Fred McMurray, um dos atores mais populares da época. E a liberdade criativa era tanta que ele conversava com o tigre falante. Enquanto o poder do Superman vinha de explicações pseudo-científicas, os poderes do Capitão Marvel vinham direto da imaginação de quem leia suas histórias. Enquanto Superman fechava a cara para resolver os problemas do mundo real, o Capitão Marvel se divertia, era simpático, e esmanjava a personalidade. Enquanto Superman vestia cueca por cima da calça, o Capitão Marvel usava um uniforme inteiro, militar, imponente. Enquanto Superman era solitário, o Capitão Marvel trazia mais uma inovação. Ele tinha uma família, e era uma família de super-heróis. Esse conjunto de ideias funcionou tão bem que as vendas rapidamente deixaram os concorrentes para trás. Lembra que eu disse que a revista do Superman Action Comics tinha uma tiragem mensal de 500 mil exemplares? Em 1944, a revista Capitão Marvel Adventures eram quinzenais e tinha uma tiragem de 1 milhão e 300 mil exemplares. 1 milhão e 300 mil exemplares quinzenais. Claro que isso incomodou a National Comics, dona do Superman, que passou a usar todas as suas forças para processar a Fawcett Comics por plágio da sua galinha dos ovos de ouro. Foram sete anos de litígio até que em 1951, apesar de ter decidido que o Capitão Marvel foi realmente inspirado no Superman, ele decidiu também que a National foi negligente com o personagem e que os direitos autorais do Superman não eram mais válidos. A National recorreu e no ano seguinte conseguiu comprovar que os direitos autorais do Superman eram sim válidos e a disputa recomeçou. Mas a Fawcett, por acreditar que a onda dos quadrinhos de super-heróis já tinha acabado e por causa da queda gigantesca das vendas desde 1945, concordou em parar de publicar os quadrinhos e fechou a sua divisão de quadrinhos em novembro de 1953 e a última revista com a família Marvel foi publicada em janeiro de 1954 e esse foi o fim do super-herói mais popular da era de ouro dos quadrinhos. O Capitão Marvel se foi, mas deixou uma marca profunda na cultura pop e na mente das pessoas. Elvis Presley lançou seu primeiro single alguns meses depois do cancelamento de Capitão Marvel, mas é impossível não ver a imagem dele conectada diretamente à do Capitão Marvel Jr. E ele levou isso por toda a sua carreira. Sabe aquele Elvis gordo que é imitado por centenas de pessoas em Los Angeles? Era a roupa do Capitão Marvel Jr. com capa e tudo. Até o símbolo do avião particular do Elvis tinha um raio. Na Inglaterra tinha uma editora chamada L. Miller & Son que republicava o Capitão Marvel com tanto sucesso que o fim das novas histórias poderia significar o fim da editora. No desespero eles decidiram pegar o Capitão Marvel, mudaram uns detalhes aqui e outro lá e chamá-lo de Marvel Man. Até superfamília ele tinha e a palavra mágica em vez de Shazam era Kimota, Atomic ao contrário, e os personagens assumiram a revista do Capitão Marvel diretamente a partir do número 25 e a publicação durou até 1963 e ganhou um reboot em 1982 pelas mãos de Alain Moore, daí com o nome Miracle Man. De volta para os Estados Unidos eu levanto uma dúvida. Teria o Capitão Marvel influenciado um outro famoso editor de quadrinhos? A Timely Comics foi uma das grandes editoras da Era de Ouro dos quadrinhos, depois mudou o nome para Atlas e em 1957 foi liquidada e desapareceu. Voltou alguns anos depois como Marvel Comics e Stan Lee, novo editor, surge com a ideia de explorar de forma diferente a linguagem dos quadrinhos. Teria o mestre Stan Lee pensado em mudar o nome da editora de Atlas para Marvel como uma jogada para aproveitar o poder do Capitão Marvel ainda presente na mente dos leitores de quadrinhos da época? Vale lembrar que em 1967 Stan Lee se aproveitou de uma brecha legal para usar o nome Capitão Marvel em um personagem da própria editora que, apesar de nunca ter chegado perto do sucesso do original, garantiu o nome nas mãos da editora Marvel. Quando a DC Comics, novo nome da National Comics, dona dos direitos do personagem original, decidiu introduzi-lo em seu universo em 1972, foi obrigada a deixar o nome Capitão Marvel de lado e a primeira revista do personagem se chamou Shazam, com o subtítulo o Capitão Marvel Original. E recebeu aquela ameaça de processinho dos advogados da Marvel e algumas edições depois o subtítulo foi mudado para O Mais Poderoso Mortal do Mundo. Dessa maneira, a DC Comics deixaria, daquele ponto em diante, qualquer referência ao nome Capitão Marvel fora das suas revistas ou linhas de produtos licenciados. E o Capitão Marvel, agora Shazam, seria tratado como um personagem de segundo time dentro do universo de quadrinhos da DC, apesar de aparecer uma vez ou outra com uma imensa importância como na incrível e badalada Kingdom Come. Se você não leu, leia. Sua origem foi recontada desde então, e a mais recente aconteceu em 2011 no reboot Novos 52, origem que foi base para o filme que estreia nos cinemas. Mesmo o personagem ter desaparecido no final dos anos 50, a sua força era tão grande que eu cresci com a imagem dele. Eu assistia a série de TV e por conta de um tio meu, que tinha edições antigas da revista Capitão Marvel na sua biblioteca, eu lia quando tinha sei lá, 8, 10 anos. O Capitão Marvel talvez seja o personagem que mais mexa com a minha imaginação e eu nem consigo chamá-lo de Shazam. Claro que o meu cérebro tenta, mas parece que dá um bug na Matrix. Vai ser sempre Capitão Marvel. Quanto ao filme Shazam, eu assisti, gostei bastante, e independente de ter gostado ou não por nostalgia, tem uma coisa que não me sai da cabeça. O Capitão Marvel original se tornou uma lenda justamente por se aproximar, por conversar com as crianças, muito mais do que qualquer outro super-herói. E o filme faz isso de maneira bem efetiva. A pergunta que eu deixo é, estamos assistindo ao merecido renascimento de um dos maiores super-heróis de todos os tempos? Façam as suas apostas. Se você gosta desses vídeos especiais, se torne membro do canal e me ajude a produzir mais vídeos como este. Lembre-se, o Nerd Rabugento não dá dica ruim. Fica a dica que, nos anos 80, o personagem Marvel Man, do maluco editor inglês lá, foi revivido por Alan Moore e teve o nome novamente trocado para Miracle Man. E essa é uma das histórias em quadrinhos mais incríveis que eu já li na minha vida. Leia Dica do Rabugento. Música Música